A vida é feita de cores, tem cor que traz boas notícias, cor que marca o calendário e cor que dá aquele gás. Tem cor pra criar lembranças, cor pra comemorar as conquistas e cor pra dar show. Tem cor até mesmo pra fazer aquela bagunça. Por tudo isso, celebre a vida com todas as cores. Rory Colors da Acrylex. Rory Colors.